Eu queria te contar aquela coisa Fiquei de falar naquela noite Larguei de não conseguir terminar Coragem foi embora, não consegui te falar Eu queria tanto ser teu namorado E que não tem nada engraçado Só desava feio, não precisa citar Mas balança a amizade, um dia melhorar Não vou te falar nada, cê vai ter que adivinhar Tô esperando você decembrar o meu olhar Se eu te der um sorriso, você pode me beijar Mas só vou sorrir se prometeu e me jurar Não me deixa acordada nesse mundo Eu peço ainda, sinto lá no fundo Medo de me entregar e me deixar abandonada Todos foram assim porque eu nem não vale nada Então deixa eu te provar ser diferente Prometo se sorrir daqui pra frente Esse sorriso vai ser a melhor escolha da sua vida Só vai chorar de noção Mas esse sorriso vai virar rotina Vai virar rotina Não vou te falar nada, cê vai ter que adivinhar Tô esperando você decifrar o meu olhar Se eu te der um sorriso, você pode me beijar Mas só vou sorrir se prometeu e me jurar Não me deixa acordada nesse mundo Compreço ainda, sinto lá no fundo Medo de me entregar e me deixar abandonada Todos foram assim porque eu nem não vale nada Então deixa eu te provar ser diferente Prometo se sorrir daqui pra frente Esse sorriso vai ser a melhor escolha da sua vida Só vai chorar de noção Esse sorriso vai virar rotina Vai virar rotina E aí